Olá, amigos, bom dia, bem-vindos. Então, como é que estão vivendo? Cheio de expectativas para essa semana? Sabe que eu creio que o Senhor está chamando a nossa atenção esse mês muito para a gente poder ouvi-lo, porque hoje mais uma vez estamos aqui ressaltando um texto que já mencionamos anteriormente, aquele texto que diz, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E a história de hoje está falando sobre alguém que ouviu Deus falar com ela, é a Yoni Richardson, e ela também escreve lá nos Estados Unidos. Ela fala, gente, que as luzes da casa dela escureceram um pouco e depois voltaram ao normal. Ela havia escrito um lembrete para si mesma, para ligar para a companhia elétrica, para tentar verificar se havia algum problema na região onde elas estavam morando. Uns dois dias mais tarde, eles saíram correndo de casa, um pouco depois das oito, quase assim meio atrasados, para poder viajar, um trajeto de quatro horas e pegaram uma balsa que saia exatamente às doze e quinze. Então, não havia tempo para ligar para a companhia elétrica. Entretanto, quando ela já estava entrando no carro, ela teve uma forte impressão que devia voltar e verificar a casa outra vez. Ela havia lavado roupas, mas não tinha tido tempo para passar os lenços brancos do esposo. Então, ela tinha colocado esses lenços todos perto do ferro de passar, para ela poder se lembrar depois que ela tinha que fazer isso. Quando ela voltou para dentro de casa e viu os lenços em cima da cômoda, ela pegou os lenços para guardar. Quando ela fez isso, ela percebeu que três dos quatro lenços tinham marcas queimadas neles. E não demorou muito para ela perceber que o ferro de passar roupa estava ligado e parecia ter estado ligado por um bom tempo, o que explicava o quê? As luzes da casa ali estarem escurecendo. Quando retornassem das férias, que seriam seis dias depois, gente, eles poderiam ter encontrado a casa totalmente queimada. Veja bem, além de os lenços terem neles aquela marca considerável do ferro de passar roupa, o ferro estava em cima de um cachecol de algodão. E a cômoda era feita de madeira de pinheiro, que são materiais ideais para começar um incêndio. Além dessa situação perigosa, ela havia colocado vários fósforos ali perto, gente, porque o caso de uma queda de energia, ela tinha isso próximo para poder ali gerar energia de novo com uma vela. Os fósforos estavam bem ao lado do ferro de passar roupa e dos lenços. Enquanto ela voltava para o carro agora, ela já vinha agradecendo a Deus porque aquela forte impressão, a impressão do Espírito Santo, ela tinha entendido. Sim, Deus tinha falado com ela por meio de impressões do Espírito Santo. Você não gosta de sentir essa intimidade com Deus quando Ele se revela para você? Sabe, nem sempre a gente consegue escutar, mas a gente precisa ser agradecido por não ter ignorado, no caso ela, aquela situação, porque de uma forma calma e gentil, Deus agiu naquele momento. Mas a gente também tem que fazer isso, porque eu tenho certeza que muitas vezes não foi coincidência não. Você retornar, você fazer isso, fazer aquilo, outro, era a voz do Espírito Santo falando para você. Quando a gente obedece essa voz, a gente sai ganhando, não é? A gente precisa decidir a tomar tempo e intimidade com Deus para poder sempre ouvir essa voz. Você quer? Você quer ouvir? Eu quero, todos os dias, a cada momento. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!